A Mera sabe melhor que eu, você vai sair no vídeo também, dá um tchauzinho A Mera sabe melhor que eu, que eu tinha a vida Olha aí, galera, churrasqueira oficial, ó. Sai um fogo aqui, Barbaridade. Gaúcha original, hein? Ixi, falsificado lá do Paraná. Vamos ver, vamos ver. E esse churrasco vai ser especial. É acendido com azeite. Azeite de oliva importado. Não tem ódio de cozinha, é azeite de oliva importado. Fica a dica, hein? Vamos caçar com o cara. O cara de moto e a barraquinha. O cara monta a barraquinha, a moto parada, o cara tá dormindo. Depois desarma a barraquinha. Oi, tudo bem, Churrasco. Já vi vários. E aqui? Aqui é uma boa. Aqui é uma bolsa de selim, ela fica maior, colocando roupas. Aqui tem duas barracas. Uma barraca por inverno, outra barraca por verão. Tem um colchão inflável, uma câmera semiprofissional. Tipo assim, roupa. Roupa, você vai levar aonde? Aqui. E aqui, aqui ó, vou levar roupa. Aqui eu vou levar meu saco de dormir. E também meu macbook. Jesus Cristo amado, você é corajoso demais, filho. E aqui a... Pra ir com as garrafas de água. Ah, boa sorte. E aqui eu vou colocar mais um suporte. Aqui eu vou levar meu saco. Ó, vem aqui, chega mais perto. Aqui ó, só com esses adesivos. E aí? 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 Toda viagem que eu vou fazer, eu vou fazer pra... Vai lá, gente. Porque gosta aí. Eu sou um peiro, né? Não sei de quem. Como que tá bem aí. É bem, é ok. Não, eu digo... Pra provocar, porque vai provocar bombeirinho. É, é mesmo. A gente tá jogando. Tá jogando. Não, não. 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 E os gente moram no motorhome? Não, não. Médio. A gente mora aqui perto. Mas a gente viajou o Brasil já, voltou, aí agora ficamos um mês aqui revisando, já tamo com data pra sair semana que vem pra fazer mais ou menos o roteiro, mas a gente vai só até a Colômbia. É, porque nós não tentou tirar o visto nos Estados Unidos, deixou muita trenta, contêner, não sei o que, então o plano é até Cacajena e depois voltar, pular em caminho e tal. A gente viajou, de meio do ano pra cá a gente tava vendo. E aí? E aí? E aí? A outra fila é aqui nos graus Esse aqui vai ser rápido Como vai ser filmado o Michelangelo? É muito ruim Mas não seja mais um iludido Essa é a coisa mais pura A mulher que estava gravando e tal É um bom episódio disso É pra gente falar assim É pra gente falar assim É pra gente falar assim Se não tivesse dado um... É, daqui a uns dias Mas daqui a uns dias vai ter novidade Ela tá de 24, mãe Ela tá lá dentro Mas já fizemos todo... Será que ela tá trabalhando lá dentro? Não, não, ela tá mostrando A pessoa pediu pra ver E... Daí a gente tá montando Montou um ponto de apoio aqui com o Lucas De organizar e tá recebendo o pessoal Tem encontro de combina Tá acontecendo uns eventos assim Já tá até filmando É, aqui vai virar um câmbio Vai virar câmbio aqui, Mayara Olha, o pessoal tem muito medicamento pra São Paulo, né? É, olha aqui, Mayara Olha o que mundo que sente aqui, ó Ele é... Ó Vou te mostrar aqui Ele tem um câmbio realmente O material recebido Oi, Mayara Tudo bem? Cadê você aqui, pô? Cadê você aqui? Ai, gente, quer sair nem me fala Olha aqui, ó Olha lá Olha, tá preparada pra isso? Ah, meu Deus do céu Ela vai subir em cima da van Ah, Deus abençoe, viu? Manda tchau, ó Manda tchau Manda tchau Manda beija Manda beijo Ai, que fofo, mãe Tchau E já tô indo? A gente já vai, já Sério? Sério Prazer em conhecê-lo Eu tô satisfeito Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Obrigado Obrigado a você Tchau, viu? Deus abençoe a chegada desse bebezão Tchau Tchau Listo Vai lá você agora Vem Tá barrigudo É teu barrigudo Peraí, Manda Deixa eu tirar uma foto aqui Eu vou É, eu vou te desligar rapidinho Só pra tirar uma foto Com o meu celular Com o Alex Tá bom Tá bom Vou te desligar aqui Rapidinho Beijo 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 Tchau Se cuida, viu? Beijo Olha aí galera Praticamente já foi todo mundo embora Tá só o Diego aqui Que já bebeu mais que tudo O Michelangelo tá tentando Vem aqui, miserável Tá tentando se esconder ali Só na água Galera, é o seguinte De surpresa O Diego Veio lá das Américas Lá, né? E tá aqui no Brasil E a gente resolveu ali Divulgar na nossa outra rede social Um encontrinho aqui Na frente da garagem Motorhome e sonho Aqui no ponto de apoio aqui O Diego trouxe uma carne Assamos um churrasco aqui E foi bem legal Eu acho que o Michelangelo Conseguiu fazer umas imagens aí Fez as imagens, Michelangelo? Bastante Bastante Michelangelo fez umas imagens aí E é isso daí Foi bem legal o encontro Agradecer o Diegão Agradecer a você, né Lucas? E assim O legal, cara É sentir o carinho De todos vocês Seguidores Eu vi assim Os seguidores O pessoal que acompanha O Diego Nas redes sociais Que admira eles Ter a determinação De ter saído aqui do Brasil Chegado até o Alasca O legal é que assim A galera parece que sente A mesma A mesma alegria Que ele sentiu De ter conquistado isso Esse rolê Essa viagem A pessoa quer vir aqui Quer chegar perto Quer apertar a mão Diegão tá com o dedo aqui, ó A galera Queria fazer questão De apertar a mão Então assim Muito legal Fico muito feliz E a garagem Motorhome O sonho Tá de portas abertas Obrigado O nosso humilde Ponto de apoio Que a gente disponibiliza A energia Aqui pra galera ficar Tá aqui de portas abertas Mais uma vez Agradecer o Diegão E é isso aí Quer mandar uma mensagem? Mandar pra todo mundo Que chegou aqui Que veio visitar aqui O nosso encontro, né Agradecer a todo mundo Eu não consegui gravar Ainda bem que o Lucas gravou O Michelangelo Gravou tudo Que eu vi que ele tava gravando Então obrigado A todo mundo que veio aqui Eu agradeço demais Gratidão Só isso que eu tenho que falar E assim Vamos fazer mais encontros, né Ano que vem a gente volta Com a trupa inteira Com a Maiara Com o Guga E agradecer ao Lucas também Todo mundo que tá aqui Por ter cedido, né O espaço é dele Os seguidores Veio seguidores da gente Aqui do Nexunset E que a gente conheceu Todo mundo Tomando cerveja Comendo Tá muito legal E o ano que vem, galera Dessa vez Eu tava O Diego tava até falando Que cara, vamos fazer Vamos fazer, vamos chamar o pessoal Dessa vez a gente divulgou Bem pouquinho Só lá na outra rede social Porque a ideia surgiu Assim de última hora Mas comenta aí embaixo Será que seria legal? Você viria se a gente Divulgasse com antecedência Um encontrinho Hoje é quinta-feira No meio da semana Já passou da meia-noite Já passou da meia-noite Então assim Comenta aí Você viria se a gente Divulgasse um encontrinho Pra bater um papo Falar sobre motorhome Falar sobre viagem Essa coisarada toda Eu acho que seria uma boa Beleza? Gratidão Vamos finalizar aqui E é isso aí Tamo junto Forte abraço Positividade sempre Valeu! Valeu!